Qual o nome dessa comida? É pão francês. E essa, você sabe? É bolo de cenoura. Você sabe dizer qual é a bebida? É chocolate quente. E esse, você sabe? É algodão doce. Essa é fácil, não é? É bolinho de chuva. Qual o nome dessa comida? É pão de queijo. E essa, você sabe? É pavê. Que comida é essa? Essa é fácil, não é? Se você falou maçã do amor, acertou. Qual comida esses emojis formam? É bolo de milho. Essa, você sabe? É um doce. É pão de milho. E essa, você sabe? É pão de milho. É cachorro quente. Qual o nome dessa comida? É bolinha de queijo. Essa, você sabe? É bacon. Qual o nome dessa comida? É macarronada. Essa está fácil. É x-salada. Que comida esses emojis formam? É salmão. Adivinha o nome dessa comida? É arroz doce. Qual o nome dessa comida? É pão de milho. É pão de milho. Essa está fácil. Pão de alho. Qual o nome dessa comida? É torta de maçã. Que bebida esses emojis formam? É suco de laranja. E essa, você sabe? É milk shake. Adivinha essa? Batata doce. Qual o nome dessa comida? Torta de frango. Quantas você conseguiu acertar? Deixe nos comentários. Inscreva-se e ative o sininho para os próximos vídeos. Lybulů E aí Vai 초